Você vai ver agora que um raio destrói uma casa durante um temporal no setor Ponta Caiana em Trindade. A família está morando de favor na casa de um vizinho. Quem traz os detalhes emocionantes e tristes dessa matéria é a repórter Melanie Bessa. Queria fazer um apelo para o Jornal de Meio Dia que pode vir me dar um socorro, né? Eram cinco horas da tarde do dia 19 de dezembro. Uma forte chuva caiu no Ponta Caiana em Trindade. Maria estava em casa com a família quando ouviu o estrondo vindo do céu. A queda do raio pareceu cena de filme. Momentos de horror. O pior poderia ter acontecido, mas por sorte o prejuízo foi só material. Para piorar, uma semana antes do incidente, a casa foi arrombada por criminosos. Levaram todos os aparelhos eletrônicos. Precavida, há anos a família paga o seguro residencial do Banco Itaú. No contrato está claro, roubos e acidentes com raio são cobertos pelo plano. No momento da venda, a promessa era de solução rápida, mas a facilidade parou por aqui. Agora que ela precisa do seguro, não consegue receber o que é de direito. A estrutura da casa ficou completamente destruída. As paredes estão tomadas por rachaduras. Os muros vieram abaixo. Do telhado não sobrou nem a estrutura. Da fiação elétrica, então, não tem nem o que comentar. A situação aqui está terrível e são todos os cômodos, não são, Ana? Sim, são todos os cômodos. Aqui, por exemplo, até a terra, vou aqui, ó. Aqui, só sobrou esse pedaço aí, ó. Só sobrou aquele pedaço de estrelha, só. A família está morando de favor no barracão de uma vizinha. A seguradora quer o orçamento de três engenheiros. Cada profissional cobra cerca de R$ 1.500. Maria está desempregada, não tem condições de pagar. Quem estiver me ouvindo ou me vendo nesse momento, que me ajuda. O meu apelo é se tiver algum construtor que possa me ajudar a fazer esse orçamento. O meu Deus está enviando para eles, para poder me ajudar a arrumar a minha casa. Realmente é muito triste uma situação como essa. A gente fez questão de mostrar em uma reportagem, para que você possa ajudar. E se você quiser ajudar, eu sei que vai. O endereço desse problema é a rua Vitória Régia, na quadra 93, no lote 21, no setor Ponta Caiana, lá em Trindade. Nós vamos deixar o telefone e a conta bancária para você também ajudar. O telefone é 8454-1698. A conta bancária é do Banco Itaú, agência 4313. E anote aí também a conta corrente. 35-985, em nome de Maria Madalena Marçal de Jesus. Os dados estão aí no seu vídeo. E é claro que cada contribuição que você der, será muito importante, porque ela perdeu tudo nessa tempestade. O raio atingiu a casa. E olha só, ela precisa de um engenheiro. Quem sabe você que é formado em engenharia, quer fazer uma ação social nesse momento, quer ajudar essa família. Faça isso. Comece o ano com uma boa ação. Comece o ano sendo solidário com essa pessoa que está chorando muito e está morando. de favor na casa de um vizinho. Você pode ajudar e eu tenho certeza que vai.